Era uma vez um ser eu chamar amada, mas ao meu se parava, ai quando eu a cortava, era o seu carretama, era o engarezer, a morta te queria para que mais não paguei-as a sofrer. Era uma vez um ser eu chamar amada, era o engarezer, a morta te queria para que mais não paguei-as a sofrer. Era uma vez um ser eu chamar amada, era o engarezer, a morta te queria para que mais não paguei-as a sofrer. Talvez estejas num dia que vá porrada, desgordo, se calhar que tu precisas. É, não é? É isso que tu queres? É chatear-me a cabeça também. Eu tenho mais que fazer, tenho muitas coisas para fazer. É ler, tenho que ler, tenho que estar, tenho que estar, sim, tenho que estar informado. Informação é importante. Quero informação, estás a perceber? Não me chatejo, por favor. Facto fir, facto fir! Tipo fir, facto fir, facto fir, facto fir! Música 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 Em casa ninguém é louco, em casa ninguém é culpado, mas se eu me encontrar, se eu não sei o que farei, eu talvez me terei, oh, quanto é greia. Música 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 Flores finas de plástico vivas durante toda a morte, durante toda a morte. Flores de pano acordado, espetadas nos chapéus das pedras senhores sanitárias. Flores de pano acordado, espetadas nos chapéus das pedras senhores sanitárias. Música Amém. A cela, a cela colchoada, o prestigo, os guardas, que iam encontrar o branco.